O Senhor assinou a portaria interministerial, criando um grupo para que a gente possa discutir o revalida que agora na lei amplia de dois por ano para três revalidas por ano, para que a gente possa discutir as residências médicas, nós precisamos ampliar as residências médicas nesse país, nas nossas universidades, para que a gente possa discutir também todas as ações dos novos cursos de medicina e a qualidade e avaliação desses cursos do país. Eu como moradora do interior do Ceará, eu reconheço todas essas necessidades, todas essas lacunas realmente que existe do acesso à saúde. Então, a gente tendo um programa que incentive que os profissionais já formados, eles vão para essas localidades, isso é de uma extrema importância. Nós fomos formados diretamente na realidade de populações que foram historicamente marginalizadas, que são as populações indígenas, comunidades quilombolas, periféricas e as regiões do interior do país. A gente não tem, não tem nenhuma condição financeira para estudar e foi assim, graças a Deus e ao governo, né, que foi com o presidente, que existiu no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que a gente conseguiu esse financiamento estudantil para conseguir fazer o curso que a gente tanto sonhou e hoje a gente conseguiu realizar nosso sonho que é ser médica. foi preciso um presidente que não tem diploma universitário, ter sido o presidente que mais fez universidades públicas deste país, o presidente Lula, que mais investiu. Foi através do ProUni, foi através do FIES, foi através da lei de cotas e hoje a gente permite ver filhos de operários, filhos de pedreiros, filhos de secretárias domésticas poderem virar médicas, virarem doutores neste país. ¶¶ ¶¶ Legenda Adriana Zanotto